O BABY Tento, mas não consigo Sinto-me tão perdido Eu pensei que esta dor não vai passar Enquanto o teu amor não conquistar Aqui estou eu, esperando por quem não esqueci Cada segundo pensando em ti Mas não te vejo, vou voltar Vou seguir sem ti Seguir seja para onde for Sem ti do meu lado, amor Eu sei que te perdi Aqui estou eu, esperando por quem não esqueci Cada segundo pensando em ti Mas não te vejo, vou voltar Vou seguir sem ti Seguir seja para onde for Seguir seja para onde for Sem ti do meu lado, amor Eu sei que te perdi Aqui estou eu, esperando por quem não esqueci Cada segundo pensando em ti Mas não te vejo, vou voltar Vou seguir sem ti Seguir seja para onde for Sem ti do meu lado, amor Eu sei que te perdi zwr Seguir seja para onde for Legenda Adriana Zanotto